Música Quem batuca bate bate faz a batucada Cada vez que bate bate sem parar Batuca o tambor, batuca Quem se mexe dança dança cada vez seu passo Ganha mais espaço quando sai do chão Dançando no ar, dançando Músicos e dançarinos são grandes amigos Que desde criança sabem se virar Tocando o que é Tocando Músicos e dançarinos, minas e meninos Com seus instrumentos que fazem dançar Pra lá e pra cá Xingando Olha uma pipa no ar Quem vai com ela dançar Pula pra frente Pula pra trás Pula pra trás Rebola a bola Gato, bolinha Uma formiga Uma aranha Ana, aranha Puxa Vamos no chão Sem as mãos Sem os pés Pula pra trás Opa 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 Quem batuca bate 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 faz a batucada Cada vez que bate bate sem parar Batuca o tambor, batuca Quem se mexe Quem se mexe dança Dança Cada vez que eu passo Ganha mais espaço Quando sai do chão Dançando no ar Dançando Músicos e dançarinos são grandes amigos Que desde criança sabem se virar Tocando o que é Tocando Músicos e dançarinos, minas e meninos Com seus instrumentos que fazem dançar Pra lá e pra cá Xingando Olha uma perna no ar Quem vai com ela dançar Pula pra frente Pula pra trás Rebola a bola Gato, bolinha Uma formiga Uma aranha Pão da aranha Pum-pum no chão Sem as mãos Sem os pés Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E aí